Veja agora quais são as restrições impostas pela onda roxa e quais os serviços poderão funcionar. As medidas de restrição e circulação na onda roxa são um toque de recolher entre as 20 horas da noite e as 5 da manhã, proibição de circulação de pessoas sem máscara em qualquer espaço público ou privado, proibição de circulação de pessoas com sintomas de gripe, exceto para a realização de consultas e exames médicos, existência de barreiras sanitárias de vigilância, proibição de eventos públicos ou privados, proibição de reuniões presenciais, inclusive de pessoas da mesma família que não moram juntas. Os serviços essenciais, ou seja, os serviços que estão liberados durante esse período são setor de alimentos, excluindo bares e restaurantes que só podem funcionar via delivery, serviços de saúde, atendimento, indústrias e clínicas veterinárias, bancos, transporte público, setores que trabalham com energia, gás, petróleo, combustíveis e derivados, manutenção de equipamentos e veículos, construção civil, indústrias que fazem parte da cadeia de atividades essenciais, lavanderias, serviços de TI, dados, imprensa e comunicação, serviços de interesse público como água, esgoto, funerário, correios, dentre outros listados como essenciais. Obrigado. Obrigado.